Boa noite, Urussuí! Levanta a mão aí só quem é do time do povo, quem é do time da Patrícia Moreira. Esse time do povo é da Patrícia Moreira, é do governador Rafael Fonteles, que é o melhor governador do país pela avaliação atual, é do nosso presidente Lula, que é o maior presidente que esse país já teve e tem a oportunidade de estar tendo mais uma vez. É do time da deputada Ana Paula, do amigo Zé Santana, da querida Patrícia Moreira, que do lado do servo com certeza estarão a partir de janeiro do próximo ano à frente da prefeitura de Urussuí. E a gente, nesses últimos dias de convenções, infelizmente, é muito corrido. Eu já estou vindo de Cristalândia, lá na divisa da Bahia, depois passei em Corrente, passei em Baixa Grande, estou aqui, ainda vou para a Bertolinha, mas não poderia deixar de vir aqui, registrar o nosso apoio, manifestar a nossa alegria em ver esse time todo aqui, esse povo encajado nesta campanha, animado para levar adiante este projeto, que não é da Patrícia, que não é do Cervo, que não é do Santana, é do povo de Urussuí, é da cidade de Urussuí. O governador Rafael já gravou o vídeo, com certeza já deve ter passado aqui, não é? E está sempre nos reforçando ali, pedindo que traga a sua mensagem de firmeza com esse time, de dedicação à campanha e, principalmente, de compromisso para ajudar a desenvolver a cidade de Urussuí. Fazendo com que o governo do Estado possa estar carregando recursos, alavancando projetos que, de fato, levem o Urussuí ao patamar que ela, inevitavelmente, precisa chegar, mas depende, acima de tudo, de uma boa gestão, de um bom grupo, de um conjunto de forças, somando, como é o que nós defendemos e é o que nós colocamos aqui, fazendo a questão de destacar esse alinhamento de estrelas, começando lá pela Presidência da República, com o presidente Lula, com o governador Rafael e com uma prefeita aqui, que seja alinhada com o mesmo time, que seja da mesma linha, para que a gente possa, exatamente, somando esforços, fazer o melhor por essa cidade. E nós temos convicção que, se cada um que está aqui na noite de hoje, tiver o empenho, o compromisso de não sossegar mais um dia daqui até o dia 6 de outubro, levando essa mensagem de casa em casa, divulgando essa semente do bem e fazendo com que novos e novos aliados possam ser conquistados, não apenas para votar, mas para ser mais um soldado, como cada um de nós, no sentido de que a gente possa estar arrebanhando, cada vez mais, pessoas de boa índole, pessoas de bom caráter, pessoas com boa intenção, para que possam somar com este time e cheguemos à vitória no dia 6 de outubro. A Patrícia, esta guerreira que leva este nome de guerreira, não à toa, vocês conhecem muito bem, ela sempre foi esta mulher dedicada às causas sociais, que cuida das pessoas como se fosse alguém da casa dela, que não é de hoje, desde que eu comecei a andar aqui em Uruçuí, que vejo a Patrícia em cima de um carro, deitando no chão, acompanhando uma pessoa no hospital, fazendo companhia, dando a assistência, que muitas vezes o próprio poder público não chega a dar. Portanto, isso é apenas uma demonstração da dedicação dela. E aliada a todo esse time que está nesse palanque, aliada ao Cérvolo, que é o seu vice, certamente tem muita experiência, pode somar e ajudar, inclusive na própria construção de um plano de governo, aliada a todos esses líderes que aqui se encontram, o doutor Valdir, que é ex-prefeito, e nossos inúmeros pré-candidatos aqui a vereadores, eu não vou citar o nome de nenhum, para não provocar ciúme e também para não esquecer de algum, mas todos são do time e do povo. E é importante que na hora de votar, vote no 15 da Patrícia, que é da Patrícia e do Sérgio. Mas também não esqueçamos de votar nos vereadores deste time, nos vereadores deste palanque. A Patrícia vai precisar ter uma bancada de sustentação na Câmara Municipal, tanto para ajudar a administrar, para apresentar projetos, para ajudar a fiscalizar, inclusive, a sua equipe. Mas, acima de tudo, para não atrapalhar. O que, infelizmente, a gente vê em muitas cidades, o prefeito se elege e não faz a maioria dos vereadores. Lamentavelmente, o vereador que é eleito pelo povo, com o objetivo de defender os interesses desse povo, muitas vezes, passa a servir a interesses exclusos e atrapalhar a gestão com o único propósito de impedir que o que foi seu adversário possa ter uma boa gestão e possa ser aplaudido pelo povo. É preciso entender que, a partir de 1º de janeiro do próximo ano, o vereador que foi eleito é vereador de todo mundo, é vereador da cidade de Uruçuí. A Patrícia, que vai ser eleita prefeita, também não vai administrar só para quem votou nela, não. Ela vai ser prefeita de toda a cidade de Uruçuí. Portanto, precisa contar com o apoio de todos os vereadores que tenham esta consciência e, para não correr esse risco, é importante que nós elejamos hoje o nosso time. Até porque os melhores estão aqui, não tenho dúvidas disso. Está certo? Vamos aumentar este trabalho, fazer uma corrente de casa em casa, uma corrente buscando elas cada vez mais fortes, no sentido de que nós possamos construir essa vitória para que Uruçuí possa, de fato, como eu disse, ter esse alinhamento com o governo municipal, governo estadual e governo federal e nós possamos ter também a oportunidade, inclusive, de facilitar a condução de obras, de recursos, de desenvolvimento para a cidade de Uruçuí, que muitas vezes a gente quer mandar, como já aconteceu em outras ocasiões, quer mandar alguma obra, quer mandar calçamento, quer mandar asfalto e, infelizmente, muitas vezes, quando não há este alinhamento, o gestor impede para que não seja feita uma obra e não digam que foi alguém que é adversário que trouxe. Isso é um pensamento pequeno, mas nós precisamos amadurecer e levar adiante até o dia 6 de outubro com muita garra, com fé no coração, com muita determinação e a consciência de que só depende de nós construirmos essa vitória. Porque o poder do voto que cada um tem é igual ao de todo mundo. O poder de convencimento que cada um tem para conquistar mais uma pessoa também é algo inerente a todos nós. Portanto, eu quero fazer um desafio para finalizar aqui. O número da Patrícia não é o 15? Pois, no mínimo, cada um dos que estão aqui vai se responsabilizar de conseguir, até o dia 6 de outubro, conquistar, no mínimo, 15 votos a mais para a Patrícia e para que nós possamos chegar a uma vitória consagradora para a redenção da cidade de Urosuí. Portanto, Patrícia, Sérvulo, todos os que fazem aqui o time do povo, contem com o amigo Zé Santana, vamos em frente até o dia 6 de outubro, porque tem que ser vitória, vitória, vitória. Um grande abraço, que Deus proteja a todos nós. A minha força de toda mulher É mãe, é filha da terra Conhece os caminhos e sabe o que quer E quer o melhor para o povo O melhor para o Urosuí Agora é a vez de Patrícia Vamos juntos, guia Cobra Choca, a lente nervosa do município de Urosuí Cobra Choca Cobra Choca Cobra Choca